Fala nação, o Botafogo tem mais um jogo importantíssimo neste domingo no Estádio Santa Cruz. Mais uma partida que vale classificação. O Pantera depende só de si para se classificar para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Por isso, o seu apoio será de fundamental importância neste domingo às 4 horas da tarde. Confira agora como é que foi essa semana de preparação da equipe do Botafogo. Após a classificação inédita para a segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo chegou em Ribeirão Preto no início da manhã de quinta-feira e começou os preparativos para o duelo contra o São Paulo. Com pouco tempo para trabalhar, a Dilson Batista conversou bastante com os jogadores e realizou dois treinos táticos no Estádio Santa Cruz. Praticamente, definiu a equipe para o jogo deste domingo. Aliás, o duelo contra o São Paulo será especial para o lateral esquerdo Jean Vitor, que completa 50 jogos com a camisa do Pantera. contratado no final de dezembro de 2021. Um dos destaques da campanha do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral tem contrato com o Fogão até o final de 2024. Então tá aí, você acabou de conferir o resumo da semana, uma semana importante para o Botafogo, classificação na Copa do Brasil. E agora tem mais um jogo importantíssimo para a história do clube e também para a história do lateral esquerdo Jean Vitor. Jean, 50 jogos a completar contra o São Paulo. Nesse jogo importantíssimo, pode dar classificação e para você poder completar 50 jogos com essa camisa. Estou muito feliz, é muito importante essa marca para mim. Eu que sempre falo que fui muito bem recebido desde que cheguei. Então espero contribuir cada vez mais dentro de campo e fora também, dentro do possível. E estou muito feliz com essa marca de 50 jogos. E também agradecer a confiança de todos aqui do Botafogo, de todos os torcedores, de convidar também para essa importante partida amanhã contra o São Paulo, que vale a classificação. E nada melhor que coroar esses 50 jogos com a classificação aí e na sequência do Paulistão. Valeu? Compareça ao Santa Cruz, venha nos apoiar que vai dar tudo certo.